Se tem uma marca que cada vez mais ganha consumidores, essa marca é a Fuji. Seja pela qualidade dos seus produtos ou seja pelo seu design único. E hoje eu estou aqui para mostrar para vocês a câmera eleita a melhor câmera APS-C de 2018, a Fuji X-T3. Se você procura uma câmera híbrida, onde você encontre uma qualidade muito grande de foto e vídeo e também um design único, essa câmera com certeza é a X-T3. A Fuji X-T3 vem com um acampamento premium, onde o velho e o novo se encontram num produto moderno com aparência vintage. Você pode optar pela versão mais discreta, totalmente preta, ou pela versão silver. Ela conta com três dials na parte superior. O primeiro é compensação de exposição, o segundo velocidade e o terceiro ISO. Se você tem mãos pequenas, ela vai se encaixar perfeitamente para você. Mas se você tem mãos grandes, é bom estar adquirindo um grip. Se o menu de uma câmera nova te intimida, pode ficar tranquilo que o menu da X-T3 é um dos menus mais completos e dinâmicos do mercado. Em mais ou menos 10 minutos mexendo na câmera, você já descobre onde fica cada uma das coisas no menu. A tela tilt traseira de 3 polegadas te dá vários ângulos para facilitar na hora da sua filmagem ou na sua fotografia. Se você é fotógrafo, você vai adorar essa câmera, porque o color science dela é elogiado por toda a mídia. Sem contar que ela tem vários filtros que imitam o filme. Seu sensor é um sensor APS-C de 26 megapixels CMOS retroiluminado. Ela também tem 425 pontos de autofoco, que cobrem 100% do seu sensor e diversos tipos de altiliar de foco também. Ela faz 11 fotos por segundo no modo mecânico, 20 no modo eletrônico e 30 no modo eletrônico com o crop de 1.25. E o seu ISO vai de 160 até 12.800. E se seu negócio é vídeo, com certeza você vai se impressionar agora, porque nessa faixa de preço, ela te entrega 4K, 60 frames, F-Log 10 bits 4.2.0 internamente. E também filma até 120 quadros. Ela não conta com estabilizador no sensor, mas opte sempre estará utilizando um gimbal nas suas produções. E aí, curtiu a Fuji X-T3? Então corre no site e garanta logo a sua. Não se esqueça de curtir e comentar esse vídeo se você gostou e de seguir a gente nas nossas demais redes sociais, Facebook e Instagram.